A gente abre o programa de hoje também com ela, que é talento puro. E ela tá lindinha, né? Aqui, Marcelinha Dias, toda de rosa, de Penélope, chavosa. Você viu que hoje tá toda em rosa. Não, mostra, por favor, porque ela tá no look. Ô Glau, você não dá pra perder, não. Olha lá, mulher bonita a gente mostra, tá linda. Adorei, Marta. Não, e que bom que a gente tá assim fazendo um contraste, que ontem eu estava de rosa. Mas você já tá combinando, você vê que combinou com a nossa árvore. Nossa, eu tirei várias fotos aqui no estúdio, que a decoração tá linda. Falei isso também. Fuse escolheu com cada detalhe, o negócio tá maravilhoso. E energia boa. E hoje você veio dar dicas, e olha que importante, hein? O que a gente tem que fazer antes e após aquela descoloração? Descoloração. Hoje eu vim falar de um tema que eu sou especialista, que é sobre química, sobre reflexo. Na verdade, nos últimos três anos, só no salão de beleza, né, no meu salão, eu fiz mais de 5 mil reflexos. Jura? 5 mil reflexos. Desde morena iluminada a loiras. Então, a gente sabe de tudo. E hoje eu vim falar um pouquinho disso. E trouxe, inclusive, umas mexinhas pra mostrar os efeitos do reflexo no seu cabelo. Olha isso. Então, assim, é claro que a gente sabe o quanto valoriza, muitas vezes, quando a gente chega num tom que vai combinar com a pele, com o fundo, né, da pele. No entanto, algumas coisas são extremamente importantes pra gente ter um cabelo saudável. Não adianta ter corte químico depois, né, Ema? E pra isso, eu trouxe várias mexinhas que passaram por processos diferentes. Por exemplo, você sabia que essa mexinha aqui é uma mexa que ela não passou no teste de mexa? E é de verdade. E é de verdade. É cabelo humano, ó. E olha só como ele fica. Olha a ponta. Toda quebradiça. Ó, só de puxar você já quebra. Nossa, olha isso. Olha só isso aqui. Ó. Então, o cabelo, ele fica com essa estrutura bem frisado, com aquela ponta que a gente fala que parece um cabelinho de boneca. E esse cabelo, ele era assim. Jura? Jura. Olha a diferença. Por isso que é importante tratar o cabelo antes e depois da química. Mais uma pergunta. Uma pessoa que tem o cabelo nesse tom, então, tá? E ela quer ser loira, ela quer ser um loiro bem claro. É possível ou a maioria vai realmente ter esse problema? É possível. É muito possível. E eu trouxe esse cabelo porque é um cabelo visivelmente saudável, tratado, né? E você fala, poxa, às vezes você vê um cabelo com brilho tratado e fala, ah, eu vou fazer um reflexo e meu cabelo vai ficar saudável. Só que dependendo dos produtos que você utiliza em casa, se você foi pra piscina, se você utiliza produtos que tem petrolato ou siliconato, pode ter reações químicas durante o reflexo. Entendi. E eu trouxe até uma mechinha que eu coloquei na piscina pra mostrar uma reação química ao vivo. Agora! Nossa, então é daqui a pouquinho. Vamos começar com o que as meninas separaram, então, uma ordem, um passo a passo, pra todo mundo entender o que deve ser feito. Principalmente agora, esse mês de dezembro, muitas mulheres querem, né, optar pela descoloração. Olha lá! Começamos com 15 dias antes de descolorir. Usar shampoo detox em todas as lavagens e fazer hidratação, humectação e reconstrução dos fios. É muito importante fazer o shampoo detox, porque hoje em dia a gente tem cloro na caixa d'água, metais pesados, por isso que é importante você fazer sempre o shampoo detox com aquele shampoozinho transparente. Tá. De preferência. Ele vai tirar o resíduo dos produtos do seu cabelo e deixar o cabelo preparado pra uma descoloração. E quando você utiliza máscara de tratamento, de reconstrução, faz humectação, o cabelo acaba tendo resistência dentro do fio. Isso é, dentro do fio ele fica forte pra não acontecer o que aconteceu nesse teste de mesh. Então, 15 dias antes, isso deve ser feito. Deve ser feito. Mas aí, tem que ter aquele cronograma. Então, um dia de humectação, um dia de hidratação, nutrição, assim. Sempre. Tá. E antes do reflexo, Ká, é muito importante que você que tá aí de casa, fazer o cronograma capilar pra um cabelo super sensibilizado. Por mais que o seu cabelo esteja saudável. É muito importante você preparar ele com todo o cuidado possível pra passar por uma descoloração de uma forma saudável. Muito bom. Vamos pro próximo, então. Então, 15 dias antes, já sabemos. Já se programa, hein, gente? Já marcaram aí. Dá tempo. Olha lá. O que evitar? Número 1. Entrar na piscina. Shampoos com composições de petrolato e silicone. Eu sou uma que não leio rótulo de shampoo. Tem que ler rótulo de shampoo. Hoje em dia, tem muitos shampoos no mercado que falam assim, aqueles 3 minutos milagrosos. Ou shampoo com muito petrolato e silicone. O que ele faz? Ele queima uma camada de óleo muito grossa em volta do fio. Entendi. A hora que o pó descolorante entra em contato com esse fio, esse fio retém muita água dentro. E ele tem uma reação química. E essa reação química ocasionou essa mexinha aqui, ó. Entendi. Então, o cabelo, ele ferve, o pó descolorante incha e começa a sair água. Quando você vê isso no salão de beleza, é uma reação química. Chame imediatamente o seu profissional, porque ele esquenta mesmo. Tem casos que chega a sair fumaça, por causa desses produtos que não são legais. Porque ele só cria aquela maquiagem em volta do fio, sabe? Entendi. Por dentro ele não tá tratando nada. Nada, 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 nada. Então, gente, é importante. Agora, todas as loiras devem evitar a piscina? Muito. Eu vou mostrar por quê. Posso passar aqui nessa baixinha? Pode. Além de deixar o cabelo verde, dependendo da exposição que você tem na piscina, antes da descoloração, ó, esse aqui foi um cabelo que eu coloquei na piscina e ele já caiu uma mecha, ó. Ele tava inteiro, ó. Só de colocar na piscina, e eu não tô puxando o fio inteiro, ó. Tá caindo um pedaço, só de colocar na piscina. E aí, quando você vai fazer a descoloração, acontece exatamente isso daqui, ó. Eu vou passar aqui e aí no final da pauta a gente dá uma olhadinha, ó. Tá. Tô passando o pó descolorante, bem passadinho e bem distribuído. Você tá vendo que ele tá retinho, né? Sim. A hora que a gente voltar, ele vai tá super inchado e quente. E isso acontece quando você vai na piscina, quando você faz algum tipo de procedimento de alisamento, tem que tomar muito cuidado também, alisamento só três dias depois. É, três dias depois não, três meses antes. Três anos. Ou depois, quando o seu profissional te liberar, tá? Se o cabelo ficar muito sensível, a pausa é maior. Outra pergunta. Quem não faz descoloração, mas, obviamente, tem fios que nessa minha parte toda aqui da frente, queimada de sol, de luz, ela é muito mais sensível que a parte de trás. Também dá problema? Também dá problema. Se você entrar na piscina, cabelo fica verde. Cabelo claro. Tá loiro. Se você é loira, morena iluminada, o cabelo fica verde. E quanto mais claro o cabelo, mais verde coringa. Quanto mais escuro, fica verde musgo. Mas fica verde, o cabelo resseca muito. É assim, é nítido. Você não consegue desembaraçar o surgimento de pontas duplas. Aonde tem o reflexo, pode ficar elástico também, porque você acaba potencializando a descoloração. Porque o pó descolorante, cá, ele é um agente limpante, como o cloro da piscina. E quando eles entram em contato um com o outro, ele tem aquele choque. E aí o cabelo acaba sensibilizando muito mais. É como se você tivesse feito uns quatro reflexos no mesmo dia. Gente, pelo amor de Deus, não mora o cabelo na piscina. Não ira não. Nossa, depois dessa, né? Não, não, não. Coloca uma touquinha, prende, coloca o chapéu. Não, é, prende, 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 tá tudo certo. Vamos pro próximo, olha lá, muitas dicas e já já a gente mostra o resultado, hein? Importante o teste de mechas. Exatamente. Exige o teste de mechas do seu profissional. O teste de mechas, ele é muito importante, cá, porque ele vai definir. Se seu cabelo vai chegar na cor desejada, porque nem todos os cabelos chegam na cor que você quer. Às vezes tem boa pessoa que quer um cabelo super branquinho, mas a estrutura do fio e a cor do fio acaba não clareando pra esse tom e você acaba ficando frustrado. Além de tudo, pra saber se o seu cabelo, ele tá saudável pra passar por uma descoloração. Se você vai precisar tratar o cabelo antes ou se tá tudo bem. Então é muito importante fazer o teste de mecha. O teste de mecha, ele dura de 40 minutos a uma hora no seu fio. Por que esse tempo? Porque é um tempo que você pega uma mechinha só, ela às vezes não acaba tendo aquele todos os papéis. Então você precisa ver a reação e se ele realmente vai ter a resistência necessária. E o ideal, Maia, é que a gente faça, então, em várias partes do cabelo. Então, por exemplo, aqui é mais sensível. Então faz aqui, faz aqui no meio, faz... Sim, são três, na verdade, são de dois a três papéis de teste de mecha, Ká. Uma nas partes claras, se você já tem o cabelo descolorido. Na parte superior, porque é exatamente o que a Ká falou, aqui é mais sensível porque pega mais sol, porque tá mais exposto à poluição, todos esses danos do dia a dia. Até o chuveiro quente, quando cai, ele cai aqui. Então acaba causando aquela queimadura no nosso fio. Então, ó, parte de cima, aqui a parte da nuca e, em alguns casos, essa parte desse cucurute aqui, porque é onde a gente coloca mais concentração de produto. Quando a gente vai lavar, a gente faz assim, ó, pá, aqui. Aí todos os produtos estão aqui, então é a parte que mais tem reação. E aí precisa fazer o teste. Entendido? Vamos, então, às receitinhas caseiras que vocês adoram e eu também. Olha lá. Pra reconstrução, meia xícara de vinagre de maçã, água e um burrifador. Exatamente. Vinagre de maçã é tudo de bom, né? Ah, eu amo vinagre de maçã, de verdade. E eu indico pra minhas clientes também. Quando elas vão no salão, eu falo, olha, receitinha fácil, rápida e sem gastar muito. O vinagre de maçã, ele vai ajudar pra quê? Lavou o cabelo duas vezes com shampoo, shampoo transparente, detox. Evita um pouquinho o shampoo anti-resíduo, mas de vez em quando é até legal. Se você tem progressiva, pode fazer com anti-resíduo. A progressiva, ela não retira o shampoo anti-resíduo. O shampoo anti-resíduo não retira a progressiva, mas ele acaba quebrando um pouco as partículas do formol e facilitando na descoloração. Ah, é? É, bastante. E o vinagre de maçã, ele vai selar as cutículas do seu cabelo. Ele serve como uma forma reconstrutora do seu fio. Se você tem ponta dupla, se seu cabelo tá sensível, ele faz aquela reconstruída pra você poder passar pela descoloração. Vamos lá, Má? Vamos fazer a nossa misturinha, então, da receitinha aqui. E aí você já explica como a gente faz a aplicação. Lavou o cabelo duas vezes com shampoo transparente, tá? Ou shampoo detox. Aí você vai fazer o seguinte, tirar a umidade do cabelo com a toalha, comprimento e pontas. Não torce a toalha assim, não torce o cabelo assim, não. É só dando aquela apertadinha pra respeitar o fio. Tá bom. Aí você vai colocar o vinagre de maçã, que é meia xícara de vinagre de maçã, no burrifador. E você vai aplicar no seu cabelo. Vou mostrar pra vocês aqui nessa mechinha. Eu vou pegar a mechinha, lógico, que precisa de reconstrução, né? Tá. Aí você vem, aplica. E você vai deixar o seu cabelo, ó, bem úmido. Vocês viram que ela estava bem elástica, né? Daqui a pouco, ó, aqui ela ainda tá um pouquinho elástica. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado de como ela tira essa elasticidade do fio. Ó, a picô deixou bem molhadinha e você vai ficar 30 minutinhos. 30 minutos. Depois a gente enxagou. Enxagou, tá pronto. Esse cabelo aqui, ele é um cabelo que ele passou pelo teste de mecha. Que é o mesmo cabelo desse daqui. Vamos ver como é que ele já tá? Vamos, vamos. Ó, esse cabelo ele passou no teste de mecha. É um cabelo, quando o cabelo passa no teste de mecha, ó, tá vendo o brilho cá? Olha esse brilho. As cutículas estão fechadas, ele tá saudável, a ponta dele tá cheia porque não teve quebra. Agora eu vou mostrar um cabelo que foi pra piscina, que é esse mesmo cabelo. Tirei um pedacinho e coloquei na piscina. Tá. A gente colocou faz pouquíssimo tempo aqui, ó. Ó, gente. Ó, imagina só. Isso daqui foi tempo de uma mecha, ó. Olha isso aqui. É, não ficou, ficou o quê? Sete minutos? Nenhum minutos? Olha só isso aqui. Imagina só. O cabeleireiro vai lá, monta o seu cabelo, né, o reflexo do seu cabelo, passa o pó descolorante. E depois da piscina, em menos de dez minutos, ele não consegue nem colocar muitas mechinhas. Não, e aí você tá penteando, fica tudo assim. Fica tudo na escova, ó. Vai saindo inteiro o cabelo. É muito grave. Ah, que coisa. Por isso que é muito importante o teste de mecha. Exige o teste de mecha no seu cabelo pra você... Olha só a ponta desse cabelo, como já tá ficando. Pra você não ter problema de acontecer isso daqui. E eu imagino, como eu sei que você é referência na área, muito boa no que você faz, e pessoas muito boas, principalmente na sua especialidade, quando dá erro com algum outro profissional, eles correm pra você consertar. Corre. Então eu imagino que o que você pega de problema como esse... Nossa, muitos. Ó, direto, eu tenho clientes que vêm ao meu salão, porque foram em alguns salões e não tomaram esses cuidados específicos. E a gente acaba, tem cliente que não tem o que fazer. A gente não pode nem escurecer o cabelo dela de tão sensível que tá. Porque senão vai quebrar mais ainda. Vai quebrar mais ainda. E aí, tem que ficar fazendo um pouco de hidratação no salão. No salão e mantendo em casa. E é um cuidado que às vezes demora de seis meses a um ano pro cabelo recuperar. Ai, gente, pera aqui. E outra coisa, o que a maioria das clientes acham em casa, que é mito, é falar assim, meu cabelo tá ressecado, eu vou passar a tinta preta e ele vai voltar ao natural. Vou passar a castanha escura pra voltar à cor natural e ele vai voltar a ser saudável. Não volta a ser saudável. Por dentro, ele tá quimicamente todo instável. Você só vai colocar mais química no seu fio, além de ficar com uma cor que você nem desejava. Gente, toma cuidado, porque o papo é sério. Vamos pra próxima receitinha? Olha lá. Vamos usar pra hidratação duas colheres de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Simples assim. É muito simples. E a hidratação, ela devolve água pro fio. O açúcar mascavo, ele tem nutrientes muito ricos pra deixar o seu cabelo com brilho e tratar principalmente a parte externa do seu fio. Que precisa estar bem forte pra não correr isso daqui e ele não quebrar. Então, ó, pegou o açúcar mascavo, em casa mesmo, muito simplesinho, você vai misturar o azeite, aqui no açúcar mascavo, e vai aplicar no cabelo. Ele vai virar uma massinha. Ai, que legal. Olha só que legal. É que aqui eu coloquei bastante açúcar mascavo, mas ó, ele vira essa massinha aqui, ó. Vou fazer mó bagunça. Toda vez que eu venho aqui eu faço mó bagunça. Ah, tipo uma pasta. Isso. E você vai aplicar no cabelo comprimento e pontas. Tá. E vai deixar no cabelo uma pausa de 15 a 20 minutos. Como são produtos naturais, você pode deixar esse tempo maior, porque ele não danifica o fio. Porque a molécula desses produtos naturais, elas são maiores que as moléculas dos produtos sintéticos. Então elas demoram um pouquinho mais pro cabelo absorver. Então aí a gente pega um pouquinho, passa na mão, pega uma mecha, vai passando. Vai passando, mecha, mecha, com bastante cuidado pra distribuir bem. Se você tiver em casa um pente de madeira de dentes largos, é legal também pra você ir desembaraçando com cuidado, da ponta até próximo à raiz. Por que até próximo à raiz? Porque você só vai levar o excesso do produto perto da raiz. Não é na raiz, é perto da raiz. E aí você hidrata o seu cabelo quase da raiz, as pontas. Aí, vamos pra próxima receitinha, já já tem perguntinhas do público. Quem escreveu pra gente daqui a pouco. O mectação, azeite de oliva extra virgem ou qualquer óleo vegetal. Exatamente. E pra falar de óleo vegetal, eu trouxe o tão queridinho óleo de coco, que virou febre durante muito tempo na cabeça da mulherada. O óleo de coco, ele é legal pra você fazer uma mectação noturna, né, então eu passo comprimento e pontas. Pode ser feita com cabelo sujo, inclusive. Se você... Ah, amanhã eu vou lavar o cabelo. Você pode aplicar o óleo de coco, faz uma trança no cabelo e dorme. Só que coloca uma toalha no seu travesseiro, porque senão você vai me xingar muito. Senão vai ter que... É, não vai sair mais. Vai ter que lavar o travesseiro. E aí você dorme com ele. Você pode dormir ou você pode passar durante o dia. O importante é não ter exposição ao sol nem ao calor com óleo de coco no cabelo. Pode ir pra sauna? Pode ir pra sauna, que ajuda bastante. Gente, a sauna, ela dilata o fio do cabelo por causa do vapor e acaba absorvendo mais rápido qualquer tratamento. Então o vaporzinho do banheiro também é legal. Também ajuda. Se não tem sauna, vai tomar um banho ali, vai cuidar de você e também vai potencializar o tratamento. Pra retirada do óleo de coco, porque ele é um óleo denso e às vezes acaba ficando no cabelo. Pra você poder retirar o óleo de coco de uma forma saudável, é só você aplicar um condicionador. Ah... Sim, porque óleo tira óleo. Olha só que legal. Sério? Sério. Aplica o condicionador... Antes de passar água? Antes de passar água e antes de lavar o cabelo com o shampoo. Aplica o condicionador, deixa uma pausinha ali, molha o cabelo. Se tiver com mais dificuldade, aplica novamente. Faz a segunda aplicação. E aí depois você lava normalmente e seu cabelo tá perfeito. Gente, que legal. Aí depois pode fazer a lavagem completa. Shampoo... Boa dica, gostei. Porque ele gruda, né? Ele gruda. Mais durinho. Vamos pra perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Amar. Um beijo. Folha de goiaba é bom pra queda? É bom. Principalmente o chá da folha de goiaba. Ah, é? Dá uma espirra... Bota aqui assim, ó. Bota, faz o chazinho. Espere ele esfriar. Só que assim, o chá da folha de goiaba, ele é um chá que ele é pra ser feito da forma... Sabe aquele chá chineses? Que você só pega água, não pode ser muito fervendo. Coloca ali nas folhas, deixa ele em pausa durante os 10 minutos. Esfriou bem, aí você faz a aplicação, depois do shampoo. Mas ele precisa ser finalizado com condicionador ou máscara de tratamento. Mas você sabe tudo, vocês viram isso? Realmente um tutorial de não tenha um corte químico. Exatamente. Preserve seu cabelo, porque dá trabalho e ele tem o tempo dele de crescimento. Então, quando acontece, tem que ter paciência. E eu acredito que essas dicas também vão servir pras meninas que estão na fase de transição. Muito, muito. Porque todas essas receitas aqui, cá, são receitas super fortes, super potentes pra você recuperar o seu cabelo. Por isso que eu trouxe todas as meninas, pra mostrar que você consegue recuperar o seu cabelo, tratar do seu cabelo em casa, gastando pouco de uma forma muito saudável. E pode ser também feita em crianças. Ela não tem contraindicação nenhuma. Se você tá grávida, se você tem o seu filho ou sua filha que tem o cabelo mais ressecado, e que necessita desse tipo de cuidado, você pode fazer à vontade. E hoje a gente tem uma realidade que são as presilinhas, os apliques. Então, às vezes você não consegue chegar num tom que era o tom dos seus sonhos, mas que você pode colocar os apliques e fazer um negócio, entendeu? Eu acho super legal, né? Nossa, é incrível. Você pode deixar as mesinhas de jeito que você quiser, sem danificar o seu filho, sem ter esse probleminha. Vamos só mostrar a mesinha que a gente passou. Aí é verdade, é verdade. Glaucia, um minuto, Glaucia. Um minutinho, olha só a mesinha que a gente passou a reconstrução, como já tá recuperando. Você viu como tá velástico, ó? Tô pegando aqui, ó. É verdade, você tá puxando, ele não quebra mais. Você viu? Que legal. Então dá pra você cuidar do cabelo em casa, usando essas receitinhas caseiras que são tão incríveis. Vou fazer uma vez por semana isso aqui do vinagre. Ai, faz. Vinagre é incrível. Pra quem tem química, pra quem não tem, além de dar brilho, reconstruir o seu cabelo, e também gastando, ó, bem pouquinho. É verdade. Obrigada, viu? Um beijo, sempre um prazer ter você aqui. Vou deixar o Instagram da Mar, o pessoal, que é o arroba Marcela, com dois L's, ponto dias. Arroba Marcela, com dois L's, ponto dias. E o site lá do salão, que o salão dela é um verdadeiro sucesso. megastudiobmotion.com.br megastudiobmotion.com.br É só entrar no Instagram dela que você fica sabendo mais dessas novidades. Um beijo, lindona. Tá linda como sempre, cheia de informação. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Legenda Adriana Zanotto